Gente, olha só, eu comprei uma película por iPhone, que é uma película de privacidade, né? Aí eu pensei assim, será que funciona? Gente, eu empresto meu telefone pro povo e eu fico assim, gente, será que eles estão lendo minha conversa? Porque quando tá de lado assim, olha, fica muito escuro. E eu fico assim, gente, será que tá lendo alguma coisa e tal? Então, assim, quando eu tô com o telefone assim, eu fico até mais seguro se tem alguém do lado. Realmente eu acho que funciona, tá? Mais do que eu imaginei. A película que eu usei foi essa aqui, ó. Pra quem quer saber, o vídeo aqui aplicando tem aqui no canal, vou deixar no card aí, tá? Mas olha só, eu vou entrar aqui, ó. Olha só, de frente tá beleza, né? Olha de lado, ó. Vai apagando, gente. Então, se tem alguém aqui de lado querendo ler a conversa, olha só como é que o escrito aqui vai, ó. Olha aqui como é que já tá ruim de ler. A mesma coisa assim, ó. Olha isso. Gente! Por isso aí, por exemplo, eu emprestei a pessoa, o telefone, a pessoa tá olhando alguma coisa, eu fico assim, será que ela tá olhando outra coisa? Porque se eu tô num ângulo que a película, tá vendo? Ela fica escura, gente, não dá pra ler, tá? Então, assim, eu gostei. Achei a película bacana, ó. O dedo não agarra, desliza tranquilo, tá? E é isso, eu nunca tinha testado película assim, não. Por exemplo, aqui no WhatsApp, olha só. A mesma coisa, gente. Olha, apaga bastante. E se tá no modo noturno, pior ainda. Deixa eu colocar aqui. Modo noturno. Olha aí. Parece que as letras embolam mais dentro. Olha isso. Quando tá assim, então, eu tento ver, gente. Fica bem ruim, tá? Uma foto aqui, ó. A foto dá até pra ver, gente. É mais pra texto, tá? A foto dá pra você deduzir aqui. No caso, seria mais pra texto mesmo. Mas é isso, gente. Até que eu curti e tal. Achei bacana. E achei o contato também legal. Embora eu prefiro películas foscas, porque não aparece tanto impressão digital, né, gente? Olha só. Olha aqui. Algumas impressões digitais, tá? Olha só. Então, eu prefiro película fosca. Não sei se tem fosca com essa função, né? Mas, se tiver, eu quero trocar. Quero uma fosca. Olha. Antes eu usava fosca. Mas, tirando isso aqui, é de boa. Isso aqui eu nem percebo. Quando a luz tá acesa, nem aparece, ó. Quando o display tá aceso aqui, ó. Nem aparece. Tá? É mais quando tá apagado mesmo. Mas, acredito eu que a película normal, ou essa aqui com a privacidade, é a mesma coisa, né, gente? Vai acontecer isso aqui da mesma forma. Se ela não for fosca, vai tá sim. Tchau. Tchau. É progressão.